Olá, aqui é o Victor Palandri e a pergunta que não quer calar é Copy Pronta funciona para vender mais? É o que eu vou responder nesse vídeo. Bora lá! Então, essa é uma dúvida, sim, é uma guerra que existe entre copywriters. É até muito engraçada essa discussão, porque os copywriters ficam enérgicos discutindo se deve ou não usar padrões, deve ou não usar swipe files, se usar modelos funciona para ganhar dinheiro, se é o ideal, se não é. E vira uma discussão, assim, quase que política. Eu já vou para um lado meio centro ali. Eu gosto de analisar os dois pontos, porque a minha linguagem no copywriting se resume a uma só. Fazer dinheiro. Usar modelo vai me fazer dinheiro? Se fizer, eu estou usando modelo. Se naquele caso, usar modelo não vai me fazer converter mais, eu não vou usar modelo. Então, eu não tenho um time muito bem definido. Eu transito entre os dois lados. E eu posso te dizer isso com garantia, porque eu ganho dinheiro das duas formas. Hoje, a empresa nossa, ela vende produtos usando modelos. E usando modelos que a gente realmente só altera poucas coisas. Usando padrões, assim, coisas que já estão praticamente pré-escritas. A gente só altera. E também a gente tem um lado que faz sempre copies novas, porque o mercado pede isso. Por exemplo, para vender um curso de copywriting, é muito difícil usar um padrão, usar um modelo pronto. Por quê? Eu vou estar vendendo para copywriters. Eu vou estar vendendo para profissional de vendas, de marketing digital. Então, o cara vai olhar e falar assim, putz, isso daí está parecendo muito, não está casando legal. Então, o grau de dificuldade aumenta. Mas, se você pegar um nicho, onde as pessoas não têm tanto contato com copywriting, não entendem muito bem, você consegue usar modelo mais tranquilamente. A diferença é absurda, porque um público está acostumado, um público estuda isso, um público quer saber mais, e o outro público não tem noção do que é copywriting, não sabe o que é isso. E para eles, aquele modelo vai funcionar bem. Então, eu tenho projetos rodando com modelos, que a gente só altera poucas coisas e põe para rodar, e tenho projetos em que a gente escreve realmente a copy do zero. Então, funciona para vender mais copy pronta? Funciona sim, funciona dependendo do mercado, dependendo do produto, dependendo do preço. Então, é importante que você saiba muito bem o que olhar. Uma coisa que eu faço também, às vezes, é pegar uma copy pronta, mas mexer bastante nela, ficar só com a estrutura. Então, olha, eu sei que nessa estrutura, eu tenho que começar nesse parágrafo falando sobre um problema, nesse outro parágrafo, eu falo sobre uma situação do cotidiano, nesse outro parágrafo. Então, eu sei o que eu tenho que escrever em cada parágrafo, e eu escrevo do zero, mas eu parti de um modelo pré-pronto. Então, essa é uma diferença importante também. Existe aquela copy que você só altera as palavras-chave, que é a mais básica, a mais simples de todas, que muita gente torce o nariz, mas que funciona. Existe também aquela em que você só tem a estrutura, você tem os parênteses, aqui você escreve isso, aqui você escreve isso, aqui você escreve isso. E aí, a copy, ela sai escrita do zero, só que ela sai escrita num padrão. Essas funcionam perfeitamente bem, é só saber escrever direitinho mesmo. E tem aqueles que gostam de escrever realmente do zero, pegam até um modelo, só que não tem um script, assim, tão direcionado, né? Faz meio que na vontade, faz meio que na criatividade e tal, que também dá certo. Eu gosto bastante desse estilo também, funciona bastante. Então, é questão de entender a necessidade de usar cada um, porque você partir do zero também leva mais tempo. Se o seu problema é agilidade, você pode usar um modelo pré-pronto. Você também pode, por exemplo, pegar subfiles, que é o quê? Copies que já fizeram sucesso nos anos 60, nos 70, nos 80, e adaptar para o seu nicho, para o seu mercado. Então, uma adaptação também pode ser considerada usar uma copy pronta? Pode ser, porque você está pegando uma copy e já está adaptando. Mas também funciona muito bem se a adaptação for bem feita. Então, não existe melhor ou pior, certo ou errado. Existe copy que vende. Se está vendendo, está dando certo. Então, eu sou do time que faz dinheiro. Eu sou do time que prefiro ter mais conversão do que ficar me apegando a ah, partido zero, ah, usei modelo, ah, usei não sei o quê. Não, você tem que fazer o que funciona para você ter mais resultados. Tá bom? Então, a resposta final é justamente isso, que funciona sim. Só você tem que saber analisar muito bem o contexto, o público, o produto, e analisar se você também está sabendo adaptar a copy pronta. Você está sabendo mexer na copy pronta, escrever certinho. Porque não adianta nada também só alterar a palavra-chave e ela ficar meio desconexa, ficar um pouco, né, um pouco perdida, não ficar tão legal. Então, você tem que mexer um pouquinho, o mínimo, para conseguir fazer a copy ficar legal. Eu já tive uma empresa que tinha uma ferramenta que trazia copies prontas para os clientes. E, assim, os resultados eram incríveis. Por quê? Porque eles sabiam adaptar bem e a gente deixava muito bem direcionado o que eles tinham que adaptar. Então, fazer copy do zero também não é nada assim que... Eu vejo que muita gente que faz copy do zero acha que está fazendo também a capela assistina, né? Não, eu escrevi essa copy sem usar nenhum modelo. Eu fiz... Beleza, e daí, né? Que diferença isso faz? No fim do dia, está convertendo muito mais do que usar um modelo? Se não tiver, você só perdeu tempo. Então, tem que deixar o ego de lado quando a gente fala de copy e focar em resultado, que é o que realmente faz um copywriter ser grande. É isso, então. Se você quiser baixar o meu e-book grátis, é só clicar no link que está aqui na descrição. Clica aí e faz o download, isso aí é curtir muito esse e-book grátis. E também se inscrever no canal para continuar recebendo meus vídeos, tá bom? Um forte abraço, então, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.